Eu sou a Guilmar Paiva e escrevi esse poema, Receita para Mágoas. Remédio para mágoa, um chuveiro. A água cai no rosto, na cabeça, no corpo inteiro lavando. Junte a água o pranto e, se quiser, grite. Se imagine numa chuva e chore. Se lave por dentro e cuspa. Cabelos molhados, corpo todo água e sal. Na espinha, essa sensação morna escorrendo. Se o sabão lhe arder os olhos, se dê um motivo a mais e chore. Tudo, todas as mágoas. Se ponha depois, ao vento e ao sol, para secar possíveis vestígios de lágrimas. E saia, limpo de ofensas, cheio de perdão. 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 E saia, limpo de ofensas, cheio de perdão.